Converso agora com o delegado federal aposentado da Polícia Federal, Geraldo Barizon Filho, que assumiu ontem oficialmente, depois da assinatura de posse com o prefeito Edson Renato Dias, a Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú. Estávamos aqui conversando, o nosso programa é tão pequenininho, né, que se lermos o currículo todo deste profissional, nós perderemos já meia entrevista, né? Eu só digo que ele é um policial federal que tem uma experiência muito grande e que está na nossa página, no nosso Face, todo o currículo deste policial, deste homem que vem para ajudar a servir nossa Balneário Camboriú, acredito. Doutor, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui na Rádio Menina e na TV Mocinha. Pode chegar bem pertinho, doutor. Muito boa tarde, estamos aqui à disposição da Rádio Menina. Pois é, doutor. Estes anos, foram quantos anos de trabalho antes de chegar até a Secretaria de Segurança? É, nós trabalhamos 15 anos como agente federal em Campinas, posteriormente mais 15 anos como delegado de Polícia Federal em Itajaí. Nesse tempo que eu trabalhei como agente federal, tive o privilégio de trabalhar com muitas forças de segurança, dentre os quais a Polícia Militar, a Polícia Civil, até com o Exército, e me deu uma experiência de rua, de contato com o público. É isto que a Polícia Federal não trabalha diretamente com o público no sentido de vigilância ostensiva como faz a PM. E pude também ter a oportunidade de ver o trabalho da Polícia Militar, excepcional, lá em São Paulo, tanto quanto em São Paulo quanto aqui, em Santa Catarina. São verdadeiros guerreiros, no meu ponto de vista, porque eles trabalham em cima de um fio, que eu digo, né, da navalha. De um lado está as pessoas boas, onde ele tem que tratar as pessoas com bondade, né, e do outro lado tem as pessoas más, né, então ele tem que saber dosar e saber o momento oportuno. Então, por isso que eles são grandes guerreiros, né, e após esse tempo que eu tive uma experiência, contato de rua, passamos no concurso público, né, como delegado de Polícia Federal, e tive o privilégio de, pela colocação, inclusive, da academia, porque se uma pessoa não é bem colocada, vai para o Iapoque, vai para a Chuí, vai, né, aí eu tive a oportunidade de pegar uma boa classificação e vir trabalhar aqui em Itajaí, que é onde eu vim residir, trabalhei em Itajaí e vim residir em Balneário Camboriú, uma cidade maravilhosa, morei em uma quadra do mar, para mim, né, foi maravilhoso para quem morava no interior, Campinas, né, sim, sim. morando no mar, maravilhoso. Então eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, excelentes pessoas, e também como delegado federal atuar nessa região. inclusive, é diferente da administração, né, nossa administração, como, vou também assumir a chefia como chefe interino, por várias vezes, a administração abrange 53 municípios que vai até José Boatê, dentro da Polícia Federal, né, vai até José Boatê, que é a reserva indígena que tem lá. Então, tive até que trabalhar com índios, né. Muito, muito interessante. Então a gente tem uma experiência, vamos dizer assim, é diferente. Agora eu, quando retornar à minha terra, que é uma cidade bem pequenininha, né, chamada Itaquino, Rio Grande do Sul, e encontrar um policial federal lá, eu diria a ele assim, meu amigo, o senhor deveria ter estudado mais no concurso, senão não viria para tão longe assim. Mas depende, depende, é porque também a administração muda, entendeu, e tem vários critérios que esses critérios mudam. Na minha época, como delegado, até como agente, que eu fui também parar em Campinas, porque Campinas era maravilhoso, tem a Unicamp, né, a Pucamp, um centro cultural bem diversificado, assim, bem grande, vamos dizer assim, e vários colegas foram para fora. Mas nos dois concursos que eu passei, dentro da Polícia Federal, como agente, como delegado, na época, a avaliação era feita só na academia. Então, você tinha que estudar muito na academia. Não adianta se você tirou o primeiro lugar no concurso, mas na academia você tinha que estudar muito. Então, já houve situações em que não valia mais a academia, valia o concurso externo, já houve um critério de uma média, então essa situação altera. E também, lógico, né, o estudo, a repetição, né, a repetição, mas você também tem que ter um pouco de sorte, só isso não adianta, não. Verdade, né? Tem que ter um pouquinho de sorte. Estudem, mas acreditem que você tem uma sortezinha também, né? É, senão você não... Tipo assim, né, eu saí então daquela tão cidadezinha pequenininha, de uma rádio bem pequenininha, e além de batalhar pelo que almejava, eu tive um pouquinho de sorte, vim cair em Balneário Camboriú também. Então somos dois. Um pouquinho de sorte também. Eu acho que todos da delegacia de Itajaí tiveram... É, todos, exatamente. Mas vamos falar sobre agora, doutor. O senhor disse que um policial, quando se aposenta, na realidade ele não consegue se aposentar. Ele precisa continuar exercendo as suas funções em algum setor, de alguma forma, neste, no sentido de segurança, que é o seu caso de assumir a secretaria aqui em Balneário Camboriú. Que desafio significa, depois de tanta experiência, é mais um, é algo para completar o seu tempo, ou chega a dar aquela emoção, aquele friozinho na barriga, assim, de comandar novamente? É... Os policiais vão entender o que eu falo. Mas, vamos dizer assim, depois que você trabalha há 30 anos como policial, ou mais, lógico, você completou o seu tempo, você tem uma grande vontade de se aposentar. Uma grande vontade de se aposentar. Mas, posteriormente, você se aposenta e você sente falta daquilo, né? Que você, o policial, ele trabalha com administrando riscos da própria vida e segurança de terceiros, né? Da população. Então, é um risco que você, vamos dizer assim, claro, como cidadão você tem, mas você, como policial, você tem esse risco direto contigo, entendeu? Então, é, você sente falta desse combate que você travou durante 30 anos, quando você, vamos dizer, entra de férias. Mas, é... Eu, eu... Depois de me aposentar, na época que eu me formei, não existia o concurso da UAB. E... Minha mulher é advogada, né? A doutora Roberta é advogada, é... Trabalha em Camboriú. E... Ela me convidou pra trabalhar com ela. E, nisso, como eu me formei antes do concurso da ordem, eu não tinha a ordem também por ser impedido, né? Não podia... É... É... Logramos êxito, né? Fomos aprovados, depois de, não sei, mais de 25 anos de formado, né? Mas, logicamente, eu tive dois concursos lá, eu estudei. Aí, me atuei, né? É... Usei conhecimento na área de processo, penal, penal, administrativo, constitucional, né? Que é a área do delegado federal, né? E, nisso, eu estudei e logrei êxito de passar na ordem, né? É... E eu tô... Eu estava trabalhando lá em Camboriú, junto com a minha esposa. Como é que vai ser? Quais as ações? A partir de agora, o... Doutor Geraldo Barizão Filho, secretário de Segurança de Balneiro de Camboriú. É, eu tive oportunidade, a semana passada, de... Visitar a Secretaria de Segurança Pública. Eu fiquei impressionado com... A... A competência das pessoas, a educação, a disciplina castrense da... da Guarda Municipal, né? Armada. É... É... O dos funcionários também, todos. E eu verifiquei que existe uma estrutura... O prefeito Edson Periquito, realmente, ele... Ele... Ele deu uma estrutura muito grande pra... Pra Secretaria de Segurança Pública. São cerca de 323 funcionários, né? 145 da Guarda Municipal Armada, que é um efetivo muito grande. também, eh... Também, eh... Tive... A oportunidade de ver o trabalho dos secretários anteriores. Então, o que nós vamos fazer? Vamos agregar todos esses conhecimentos, eh... Do secretário de Segurança anteriores, dos funcionários que... Anteriores e os que estão, eh... Trabalhando ainda hoje, eh... E aplicar um pouco da minha experiência policial. E também, lógico, né? Eh... Nós vamos fazer um compartilhamento de conhecimentos pra poder, eh... Efetivar a segurança pública. Eh... Que não se restringe só à violência, mas também... Ah... Uma defesa civil, né? Que tá também na nossa pasta. Perfeito. Então, eh... Então, a gente vai tentar atuar, eh... Neste leque com maior efetividade possível. O senhor também está... Estará ajudando a Guarda Municipal hoje a ter permissão pra levar a arma pra casa? Com certeza. Eh... O que foi colocado na... Na minha posse pelo prefeito. Eu entendi... Antes até eu conversei com ele. Eu achei bem interessante o que ele falou, né? Que... Constitucionalmente, a... A... A Guarda Municipal... Eh... É encarregada da segurança dos... Dos bens do município. E... Eu conversando com ele, ele falou assim, mas qual é o melhor bem do município? Eh... Qual o maior bem do município? Ele falou pra mim, ele falou assim, olha, o maior bem do município seriam... Ah, né? A prefeitura, os colégios, né? Municipais. Ele falou assim, não, o maior bem do município é o munícipe. É a pessoa. E isso, né? Ah... Ah... Me... Me... Me tocou. E realmente, o maior bem que eu entendo que deve existir, né? É a segurança e a vida dos munícipes de Balneário e Camboriú. E também dos turistas, né? Do ser humano em geral, né? Claro, é. Das pessoas que vêm pra cá, não só dos munícipes, mas a prioridade que acontece, os turistas vêm e voltam, mas os munícipes, eles estão aqui, eles conhecem os problemas, né? Então, até eu deixo aberto, que eu tento... eu vou tentar verificar isso junto com a Polícia Militar, que a Polícia Militar, nesse sentido da Polícia Comunitária, tem uma grande experiência, né? Junto aos consegues, verificar o que está faltando e dividir em áreas, né? E nessas áreas tem algumas pessoas representativas que possam levar o problema pra mim e nós podemos atuar junto com a Guardada Municipal. Nesse caso do porte de arma, realmente é uma situação bem complexa, porque os policiais, quando vão... Mas já houve... Eu já participei de época em que alguns policiais, eles, depois que tiravam a farra, até deixavam a arma. Não sei qual foi a época, porque 30 anos de polícia... O Brasil é um país novo, então ele está crescendo progressivamente, nesse aspecto, né? E a legislação tenta acompanhar isso. Mas também já houve casos de policiais, de voltar desarmado, né? E eu entendo que isso, como há uma progressão legal, deve também haver essa progressão legal, porque a criminalidade, ela tem uma progressão geométrica e a progressão legal, né? Administrativa, vai um pouco aquém da progressão da criminalidade. Então, eu entendo que no futuro, isso aí, até no futuro, vão falar assim, como é que pode o guarda municipal combater a criminalidade, sair do seu serviço, sem a sua arma, e ir para a sua residência, para a sua família, ser desarmado, né? Quer dizer que, vamos colocar teoricamente, que um criminoso que foi abordado por um policial civil, foi preso, né? Foi conduzido por um policial civil, ou, desculpa, por um guarda municipal, e o guarda municipal está indo para casa, é abordado por esse criminoso que está armado, ele não, olha onde chegamos. O criminoso vai falar assim, não, como você está armado, eu não vou matar você, não vou, então vou esperar você vir. Quando você te colocar a sua farda, aquela honra, vamos dizer, acredito que eles não devam ter essa honra, vai falar tudo isso e não vai poupar a vida do policial, desculpa, é que eu tenho o costume, do guarda municipal, é como acontece, eu entendo que, vamos supor, se o guarda municipal está na sua residência, vamos supor, ele tem uma arma sem porte, que ele está na sua residência, com essa arma, ele não tem porte, mas está autorizada, todo legal, entendeu, ele pegar e vislumbrar um cometimento de um crime na frente da sua residência, ele vai falar assim, não, eu sou guarda municipal, essa arma, eu não posso combater o crime, porque eu estou sem farda e estou sem minha arma de serviço, isso é um absurdo, claro, os bens, os valores, você tem que mensurar esses valores, a vida, a segurança da pessoa que está na frente da casa dele, aonde quer que ele esteja, é muito maior que esses valores do que o porte de arma, então ele vai dizer assim, eu não vou agir porque eu estou sem porte de arma, não, ele deve agir, e isso é um exclidente de ilicitude, que é o exercício regular, ou melhor, legítima defesa de terceiro. Certo, doutor, eu vou dizer assim, ô Tigrão, por favor, eu sei que você passou aqui, está ouvindo a gente, eu preciso de um espaço do seu programa para o doutor vir, tomar um cafezinho com você, para bater mais um papo, que o nosso horário aqui já encerrou hoje, viu Tigrão, então, você reserva aí, que o doutor também quer conversar com o senhor. Eu queria também agradecer aqui, só agora que eu tive a oportunidade, correria, mas na época, eu me lembro bem, a gente estava comentando, que na época que houve a primeira enchente aqui em Itajaí, que a gente estava atuando, foi até no meu aniversário, 24 de novembro, eu estava administrando a delegacia, estava na chefia da delegacia, até a delegacia encheu, foi a primeira e maior enchente, que houve, mas não daquela de Blumenau, mas foi a de Itajaí que faz, posteriormente a 99. Nossas lanches iam vazias para ajudar as pessoas, sair de áreas críticas, que eu ficava, eu vendo o programa do Tigrão, eu ficava pensando assim, nossas lanches vão vazias, eu podia aproveitar e levar mantimento. Aí mantive o contato, que eu vi ele ajudando a comunidade, mantive o contato com o Tigrão, e o Tigrão colocou em público, e acionou várias pessoas, e veio um conjunto, várias senhoras, a nos ajudar, que eu fiquei impressionado. E como eu estava te dizendo, essas senhoras que vieram para cá, elas vieram para lá no NEPOM, que eu estava no NEPOM, na chefia, e o doutor Mendonça, que estava na minha posse, que ele era o chefe do NEPOM, da Polícia Federal, e elas vieram e começaram a trazer tanto montimento, que eu falei assim, mas a senhora faz parte de alguma associação? Não, a nossa associação é das aposentadas, que não é a associação, a gente reúne as aposentadas para ajudar as pessoas. Que coisa linda, né? Maravilha. Então eu agradeço o Tigrão. Boa sorte, doutor, seja bem-vindo. Volto sempre aqui. Muito obrigado. Vamos ao trabalho agora. As portas estarão abertas, eu vou ter que me interar, vamos supor, me deram tantas armas que eu vou ter que me interar dessa situação, desses equipamentos todos, e para poder prestar um melhor serviço à comunidade.